No vídeo de hoje eu fiz um herói totalmente secreto e proibido E esse herói é um dos mais fortes de todo o universo Então seja todos bem-vindos ao Herói vs Vilões Bom rapaziada, o time dos vilões tá quieto até demais Até porque faz algum tempinho que eu não vejo o Alexei fazendo algumas peripécias Até porque alguns dos vilões já aprontaram comigo O Alexei já tentou me enganar e se transformou no Thanos pra tentar me derrotar Mas eu consegui fugir E eu e o Goten também tivemos uma batalha Só que dessa vez quem fugiu foi ele Porém já faz um tempinho que eu não vejo nenhum dos vilões aprontando peripécias E eu tô achando isso um pouco estranho Então deixa eu colocar minha armadura e vou tentar investigar pra ver o que tá acontecendo Eu sei que o Alexei tem uma base secreta E o meu objetivo vai ser encontrar essa base secreta Até porque com esse herói eu posso ficar intangível E assim eu posso sair andando pelo servidor até encontrar uma base secreta Esse processo pode demorar um pouquinho, mas eu tenho fé que eu vou encontrar o Alexei Então eu vou ficar procurando ele e vou achar ele a todo custo Vai ser bom dar uma investigada Rapaziada, eu tô vendo algo um pouco esquisito Só que eu não tô invisível Então é bom ficar invisível Eu acho que isso aqui é algum tipo de base secreta Será que o Alexei tá por aqui? Bom, rapaziada, eu não sei Mas eu acho que eu vou dar uma boa procurada Eu quero descobrir o que ele tá fazendo aqui Com certeza ele deve estar tentando encontrar a base dos vilões pra atacar Base dos vilões? Só porque eu tava me preparando pra atacar ele Opa, ele tá ali Atacar? Tá, mas vamos deixar ele me ver Calma aí, atacar? Eu tô ouvindo bem? Menos que eu tô errado não, meu parceiro É isso mesmo que eu falei É, cadê você, vilão? Dá as caras aí Eu tô aqui, meu filho, você nunca vai me ver Ah, então você vai ficar se escondendo Eu não tô me escondendo? Mano, eu vou te achar Não vai Que isso? Agora vai voltar a me achar, eu quero ver se você consegue fugir agora Tá bom, você me prendeu, mas o que você quer fazer? Parceiro, eu vou te levar você pra um lugar onde tem uns parceiros vilões, meu Parceiros vilões? Uhum A gente já queria atacar vocês mesmo Foi ótimo você ter vindo na nossa direção Cara, já que você queria atacar Eu tenho algo pra propor pra você, tá ligado? Eu não faço o combinado com um herói mais Eu só queria pegar a armadura do Marciano Eu já consegui isso Não, cara É uma coisa que vai ser divertido O que seria divertido? Mais divertido do que acabar com os heróis Tem que ser uma coisa muito boa O que você acha de fazer então um combate entre vilões e heróis? Ah, mas isso aí a gente já ia fazer Não, mas algo totalmente organizado e planejado Tipo, daqui uns três dias Uma mega batalha Tá querendo propor uma mega batalha de vilões e heróis Mas se não tiver valendo nada, não compensa pra gente A gente já ia atacar vocês mesmo? Ah, o vencedor escolhe Alguma coisa, né? Hum, interessante Agora eu gostei da ideia Então, o que você acha? Interessante, interessante, interessante Então vai ser um combate entre heróis e vilões E quem vencer pode escolher qualquer coisa? É, qualquer coisa pro perdedor Tá topo Vou falar com os vilões, aí eu te falo depois A gente vai aceitar ou não Ah, fechou então Eu vou já trocar ideia com os heróis E bom, fica ligeiro, tá? Tá, pode deixar Tenta sair agora, hein? Só pra ver o negócio Mano, eu consigo sair daqui, cara Então tenta, vai Use sua habilidade Assim, ó Se liga É? E não é que ele sai mesmo? Vai, eu pego de novo Calma, tem como eu fugir Só falta acertar e já era Bom Três dias então Três dias então Herói versus vilões Bom, rapaziada Eu descobri que eles queriam atacar os heróis Ainda bem E vai dar tempo da gente se preparar Até porque eu tô sozinho aqui nesse mundo Nenhum herói está online E eu já tenho um plano pra fazer Ufa, finalmente cheguei aqui na minha casa Bom, galera Esse plano é simples Eu quero fazer um herói muito poderoso E totalmente secreto Eu pensei em fazer a fusão De um anti-herói Com um dos maiores heróis de todos E por isso que é secreto E ele é um ser muito forte E pode ser considerado uma entidade Ou um ser cósmico Até porque ele é muito poderoso E eu vou mostrar ele pra vocês E eu estou falando nada mais, nada menos Do que o Ghost Spider Pra quem não sabe O Ghost Spider É quando o espírito do motoqueiro fantasma Entrou no corpo do Homem-Aranha Só que o Homem-Aranha é tão bondoso Que ele ficou com apenas a parte bom Do motoqueiro fantasma Por isso que as chamas são azuis Então ele é um herói Eu posso estar usando ele Ele só fez bondade E pra fazer ele faltam algumas coisinhas Falta esse Spider-Verse Que é bem simples de liberar Eu preciso de 10 de XP E 2 Tutridium E também o Objetos Manipulação Que precisa de 4 Iridescente E 15 de XP O Tutridium e o Iridescente Eu já tenho Só tá faltando XP Mas eu posso conseguir o XP Pegando esses minérios E agora que eu sou um herói Que fica intangível Eu posso achar tipo Uma Farmers de minério Olha isso daqui Deixa eu só derrotar esses bichos Aqui antes né E prontinho E agora eu posso pegar Os super minérios à vontade Meu Deus rapaziada Peguei tanto minério Que minha picareta até quebrou Volta na hora De eu voltar pra casa né E prontinho Já cheguei em casa Cara Que herói mais roubado É sério Isso daqui é muito roubado Eu vou colocar os minérios Pra esquentar Pra desse jeito Eu tá ganhando muito XP Tá aqui eu já vou pegar 11 de XP E aqui eu acho que eu vou pegar Bastante também Nossa é muito XP galera Quase 15 Pronto 15 Vou liberar esse daqui Que é o Spiderverse E só tá faltando Mais 10 Eu acho que eu consigo 10 Rapidinho aqui 8 9 Falta pouco 10 galera Nossa 13 Meu Deus Vou conseguir liberar Só mais esse daqui Ai falta 2 Ai eu sou muito burro Agora eu vou tá conseguindo Liberar esse E só falta o Ghost Spider Que é 20 de XP Espero ter a sorte De pegar esse 20 de XP Tudo aqui Se eu não pegar Eu vou ficar muito triste Barulho Tô ouvindo barulho galera Vou ficar invisível Eu acho que assim Eu tô mais seguro Mas eu ouvi barulho Eu não sei se eu realmente Ouvi algum barulho Ou se foi algo Na minha cabeça Então por favor Comentem Se isso foi da minha cabeça Ou se teve barulho mesmo Mas eu vou ver Se eu vou conseguir Esse XP mesmo Eu tô com 15 de XP É 18 E meu Deus Galera 19 20 Consegui o XP Pena que eu tenho Que ficar invisível Vou pegar aqui Meu iri decente E agora eu libero O Ghost Spider E vamos pegar ele aqui Bom Ghost Spider Custa 55 tutridio E uma switch curry Eu tenho esse estrutridio Já vou deixar aqui E vou fazer o switch curry Prontinho E agora o meu herói Está sendo feito Bom mas antes de eu estar pegando E testando o meu herói Eu vou mostrar pra vocês Quem vai aparecer no cantinho dos inscritos De hoje E vamos inaugurar também O cantinho dos inscritos Os primeiros inscritos Que vão aparecer aqui No cantinho dos inscritos É o Guinin GF E a Paula Cavalcante Que são os dois membros Aqui do canal E o primeiro inscrito De desenho É o Davi dos Santos Que fez esse desenho Sensacional Que tá aparecendo aí na tela Deu usando uma espada E tem um Homem Aranha Em cima de mim Muito obrigado Davi Pelo seu desenho E terça-feira Foi o aniversário do Davi Então feliz aniversário Davi Tô atrasado Mas estou te desejando Uns parabéns E o segundo inscrito Que vai estar aparecendo Aqui no canal É o Antônio Sena Que fez esse desenho Muito bonito Deu usando minha armadura Do Doutor Estranho Então muito obrigado Antônio Sena E lembrando Caso você queira aparecer Aqui no cantinho dos inscritos É bem simples Começa a me seguir Lá no Instagram E manda o seu desenho Fera Que vai estar aparecendo Aí na tela No Instagram Então tamo junto E agora chegou a hora De eu testar O meu novo herói Antes de tudo Eu vou guardar A minha armadura Do Capitão Marte E se liga No Ghost Spider Meu Deus do céu Ele é muito forte Vamos testar os poderes dele Primeiro que Clicando com o botão direito Eu solto o fogo Olha isso aqui ó Galera Bem massa ó Toda vez que eu bater Eu solto o fogo Tem esse daqui Que é o sentido aranha O Y tem a minha teia E no R Eu tenho os tipos de teia Que no caso são duas Olha Mas se liga nisso galera Olha Tô começando a aprender a usar Galera Mas ele deve ser muito poderoso Porque olha as caveiras Saindo por tapa Bom Acho que eu vou testar esse poder Lá no Nether galera E ele dá 9 na mão Tá galera Ou seja Ele é bem forte Ele tem o dano menor No soco do que o Capitão Marte Porém ele é bem mais resistente Então vamos entrar aqui Nesse portal Beleza Entrei aqui no Nether Já vou pra fortaleza Que fica aqui do lado O da hora é que eu não tomo dano Pra lava galera Isso é bem da hora E agora tá na hora De testar os poderes dele Venha Blaze Nossa eu não tomo nada de dano Dois tapas galera Dois tapas no Blaze Fora que eu não vou tomar Nada de dano Mano ele é muito roubado Ó o esqueleto vai tomar Uma teia na cara Meu Deus Isso daqui é muito massa Vamos testar a outra Ó a outra teia Já dá uma impulsão Mas toma o soco Nossa é muito roubado Esse soco cara De verdade esse soco É um dos mais fortes de todos Até porque Olha isso cara Vamos dar mais um dano E já era E vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz esse herói aqui galera Pra quem não sabe Personagens que for vilões Ou que for do mal O meu soco vai dar mais dano Então isso daqui vai ser sensacional Pra lutar contra os vilões E olha isso Eu vou lutar contra todos os zombies porco Cara eles nem clica comigo cara Ó o dano Eu tô derrotando um por um E eu não tô tomando nada de dano E quando eu tomo dano Eu já regenero Porque esse herói aqui Tem uma regeneração absurda Eu ganho regeneração 3 Cara ele é muito roubado Bom tá na hora de avisar o meu time Que vamos ter um duelo E eu quero muito ganhar esse duelo E olha isso Agora eu tô até de ponta cabeça Então partiu avisar o meu time E sair dessa parede também E aí E aí